bom dia galera do youtube me chamo marcos pinto sou artista plástico de pintura realista eu criei o canal no intuito de levar até você o conhecimento da pintura ao olho sobre tela o canal é novo ainda ainda não postei tanta novidade mas na minha programação quero estar postando toda semana um vídeo novo esses vídeos galera ele vai ser eles vão ser direcionados para quem é iniciante da pintura para quem já já pinta algum tempo pois neles nós vamos tá mostrando técnicas de cores de luz e de sombra para que você venha aprimorar a sua pintura tá nesses temas que nós vamos postar no canal vai englobar muita coisa natureza morta anatomia marinhas também paisagens animais entre outros temas e o importante é que você se inscreva no canal deixa um like lá também no canal para que você receba as notificações toda vez que tiver um novo vídeo é no canal para que você venha aproveitar né desse desse momento conosco tá ok estamos abertos lá as perguntas né já algum tempo eu queria criar esse canal mas devido outras programações acabou que não dando mas agora resolvi que desta vez vai ser a hora certa de nós tá colocando tudo isso em prática tá ok então se inscreva no canal deixa seu like tá que em breve em breve estarei postando é a primeira a primeira aula né de pintura óleo sobre tela para quem quer aprender como fazer mistura de cores às vezes o artista tá pintando se perde no céu da pintura né não sabe quais os tons utilizados então nós vamos tirar todas essas dúvidas né que o aluno tem que você tem também você é artista que já pinta vai ser muito importante né para quem quer aproveitar nesse momento nesse momento tá ok um forte abraço e aguardo você tá certo se inscreva lá e com certeza você vai aproveitar bastante conosco